Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Os nossos programas, em regra, são ao vivo e aí o telespectador pode participar. Opa, este programa, em razão de compromisso que eu tenho fora de São Paulo, no dia 30 de abril, está sendo gravado. E nós, como sempre, o programa tem um eixo, ou ele fala de um assunto, ou de uma categoria, ou de um fato sindical, ou de uma entidade sindical. Hoje, de certa forma, nós vamos ter uma espécie de assunto específico, que é a situação dos trabalhadores na Constituição Civil de São Paulo, a atuação do seu sindicato, as questões salariais, as questões de saúde e segurança, como é que está o mercado de trabalho, a qualificação profissional, tudo isso nós vamos falar aqui ao longo de uma hora com você, telespectador e telespectadora, que nos acompanham. Temos aqui hoje a presença do Antônio de Sousa Ramalho. O Ramalho, ele preside o sindicato aqui de São Paulo, o Sintracon SP. Ele também é da Direção Nacional da Força Sindical e é deputado estadual pelo PSDB. Eu quero agradecer muitíssimo o Ramalho, porque nós estamos gravando na manhã de sexta-feira e a agenda de deputado é uma coisa absurda. Não tem tempo para absolutamente nada e ele gentilmente encontrou um tempo para nos atender aqui. Então, Ramalho, muitíssimo obrigado. Seja bem-vindo aqui ao programa e vamos tocar a bola para frente. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui debatendo temas tão importantes. Você sabe, eu estive há uns quatro dias atrás com o ex-presidente da República, Fernando Henrique, acompanhando o deputado estadual Pedro Tobias, que tinha marcado a audiência, e me convidou para ir junto. E se falava exatamente dessa falta que nós temos hoje no Brasil, do debate até no mundo, os Estados Unidos, por conta dessa arrogância toda, já aboliu o debate há muito tempo. A Europa, que sempre fez o debate com muita propriedade, talvez por conta da crise, aboliu o debate. E o Brasil, nós também estamos perdendo o debate. Nós temos três pontos no Brasil, que eu acho que enfraqueceu muito o debate. O primeiro deles, o governo que aí está, essa coisa de reduzir impostos aqui ou acolá, costurar a boca dos empresários. Aqueles sindicalistas combatentes, atuantes, que iam para as ruas, que lutavam, estão fazendo parte do governo, ficam também meio que no silêncio, né? Quando fala, fala baixinho, quase que ninguém ouve. E a nossa povão, os povos sempre passaram fome e necessidade, com essa esmola do Bolsa Família também a gente viu que silenciou um pouco. Quando você traz um tema tão importante como que é o da construção civil, que tem responsável, vou dizer, 6% do produto interno bruto da cadeia. Claro que direto nós somos 3,2% representantes do PIB, mas quando você mexe com toda a cadeia, é o maior PIB de toda a história. E tem um papel importante, como você sabe, que é construir a casa para morar. E mais que isso, fazer com que se movimente aí, para fazer girar a roda de desenvolvimento. Então é uma cadeia importantíssima. Eu tenho dúvida que nós vamos ter aqui um grande debate. Ramalho, eu acho importante que você tenha falado dessa questão do debate, porque no Câmara Aberta Sindical, até pela minha formação, eu sempre procurei fazer do programa uma tribuna, onde todas as tendências do movimento sindical e do pensamento que permeia o movimento sindical estejam presentes e expõem aqui seus pontos de vista com absoluta liberdade, sem qualquer precondição. Mas também, ao meu ver, como jornalista, há um fator que inibe muito o debate, que é o comportamento da imprensa. A mídia no Brasil é muito concentrada. São 6 ou 7 famílias que detêm, digamos, o monopolo da mídia. Hoje, com a mídia eletrônica, elas têm a propriedade cruzada, porque é dono de jornal, dono de rádio, dono de TV e dono de portal na internet. De modo que nós precisamos, também no Brasil, entre tantas reformas necessárias, uma reforma é, eu não sei de que forma, porque eu não tenho a receita, e não é fácil, senão nós já teremos feito, também democratizar mais a mídia, para que tenha mais programas de debate, para que o contraditório seja presente em uma emissora de rádio, num jornal e numa emissora de TV. O que você pensa disso? Você tem toda a razão. Nós estamos vendo que hoje nós continuamos com a ditadura da mídia, né? Quer dizer, são pouquíssimas redes de comunicações aí que comandam o Brasil. E é claro que, onde os governos pagam uma parte dessa conta, a mídia só dá o que nos interessa, o que interessa para eles. O que interessa para o povo, para os trabalhadores, não aparece nada. Há já visto aí os grandes movimentos que as próprias centrais fizeram junto, aparece lá alguns segundinhos, e quando não aparece negativo. Hoje, ainda, onde a gente consegue esclarecer a sociedade e a população, através da pequena mídia, que talvez nós temos que motivar bastante a nossa sociedade para que eles possam nos acompanhar através dessa pequena mídia. Porque a grande mídia só dá quando interessa. Você pega aí um exemplo da grande rede de televisão, a Globo, hoje, a Bandeirante, a não ser os crimes, que é essa coisa do Datena, do Marcelo Rezende, daqui a pouco, vamos fazer o Marcelo Rezende 2 também para a Globo, né? Porque parece também que a sociedade adora ver essa coisa da criminalidade, da miséria. Nós fomos deixando para trás os cinco principais problemas hoje que eu acho que afetam o povo brasileiro. Primeiro, educação. Nós hoje somos um país carente de educação, e infelizmente aquela luta nossa para que tivesse uma creche escola, que você cuidasse não só dos alunos, do filho, mas cuidasse da família. Ela tem sido muito, muito esquecida. E hoje você tem acompanhado a grande dificuldade. Eu tive uma reunião essa semana com uma grande empresa, como aqui fiz o nome. O engenheiro termina a faculdade e não consegue fazer uma obra. Nós acabamos participando de um debate chamado ConstruBR, né? E o que se discutia é que teve fundações que a Construira gastou 3 milhões e 700 mil reais e depois teve que quebrar tudo porque o engenheiro que cuidava daquilo tinha feito tudo errado e teve que se desmanchar. Ou seja, já é um problema de formação. De formação. Vai na educação como um todo, porque se você vem lá do começo, vai até para a formação de mão de obra como um todo. Vai para a advogada, vai para todas as áreas. Aí você tem mobilidade urbana aí. O deporte público, uma calamidade. É, isso é uma tragédia, né? A habitação que nós estamos falando aí, nós temos 7 milhões e 200 mil famílias sem casa para morar. Mas pior do que não ter casa para morar e morar de aluguel, são 18 milhões e 750 mil famílias que moram em residências inadequadas. Você vai nessas comunidades, até eles já acostumaram, coitado, fazer o quê? Eu dei o exemplo do próprio, a visita que nós fizemos com o governador na madrugada aí na Paraisópolis. Aquela rua ali, se passa um carro, não passa dois. Tem que entrar em cima da calçada, de algum lugar, até porque nem tem calçada aqui, a coisa é muito estreita. A saúde nos fala, nos consegue hoje, se você quiser transferir, operar alguém, o cara morre porque não tem leite. A saúde no Brasil está totalmente falida. E segurança pública, a sensação que se tem é que não tem segurança pública. Também nós tivemos uma visita também essa semana. Nós conversamos com o secretário da Segurança Pública em São Paulo, fui lá com o Anís Cabral, né? Sim, sim. E ele mesmo colocava isso, da dificuldade de falta. Tanto é que nós fomos reclamados daquele grande, aquele assalto que teve em Piracaia, de levar mais reforço. E ele falava assim, olha, até tem viaturas e não tem policial. E ele até se comprometeu, vamos criar primeiro a sensação lá de mandar rota, fazer uma passada, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que, nesta linha que você colocou, nós não precisávamos caminhar muito aí para ver o que nós juntos podemos construir. Perfeito. O Ramalho citou cinco problemas reais, né? Que deveriam ser debatidos cotidianamente pela imprensa, ser debatido no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, e isso não acontece. E na imprensa, quando ocorre, é com o desvio sensacionalista, explorando a miséria humana e a tragédia alheia. E isso não constrói nada, só, digamos, cria-se um ambiente mórbido nas emissoras de TV e, evidentemente, que isso não ajuda o debate, isso não constrói nada. Na segurança, Ramalho, eu estive faz uns dez dias com o João Passos, que preside o Sindicato do Carro Forte, Transporte de Valor do Estado de São Paulo. Eu conheci aquela entidade desde o seu nascimento, numa assembleia que houve num local emprestado que foi a Federação dos Comerciais do Estado de São Paulo, no dia 16 de fevereiro de 92. Então, já faz algum tempo. Naquela época, o presidente era o José de Sousa Lima. E o João estava me colocando a par de um problema muito grave na região de Campinas, que são os ataques a carro forte e os ataques aos veículos transportadores de valores, mesmo aos veículos leves. O sindicato, o ano passado, fez uma audiência na Câmara de Vereadores, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Poderes Rativos, Poderes Executivos, Secretaria de Segurança Pública, e deu uma amainada. Mas ele disse, voltou e nós estamos para realizar um protesto de botar 50 carros fortes na Avenida Francisco Glicera, no centro de Campinas, parar a cidade para chamar atenção para esse problema. Porque o crime se sofisticou. Hoje o crime é organizado. Se você tem condições de atacar um carro forte, que é um veículo blindado, com profissionais que sabem se defender, isso demanda planejamento, demanda logística e demanda envolvimento de muita estrutura para consumar, digamos, esse crime. Mas, Ramalho, eu fiz aqui essa conversa mais ampla, também para passar uma ideia para as pessoas, de que o dirigente sindical hoje é muito qualificado. Não tem mais esse dirigente sindical que ele não discute a conjuntura. Hoje você vai num sindicato, um dirigente sindical discute com o técnico de Eze. O técnico de Eze, eles põem lá uma planilha de emprego, desemprego, de salário, e o dirigente, opa, pergunta por que isso, por que aquilo, e ele debate, não, em condição de igualdade, porque o técnico tem a sua habilidade, a sua especialidade. Mas os dirigentes são muito qualificados. E você não é deputado estadual à toa. Mas eu queria falar um pouco do sindicato, dos trabalhadores na Constituição Civil. Quantos trabalhadores o sindicato representa, em quantos municípios, e quais são, digamos, as profissões mais, assim, presentes na categoria? Nós representamos 370 mil trabalhadores. É claro que 90% desses trabalhadores estão aqui na capital, são mais nove municípios, aqui na Grande São Paulo. O Estado todo tem aproximadamente 1 milhão e 200 mil trabalhadores. E o Brasil, segundo o Cagedo, nós temos 3 milhões e 720 mil trabalhadores. Ainda, a gente sabe que nós vamos enfrentar pela frente a evolução das tecnologias, das grandes tecnologias que têm acompanhado, e têm desempregado. Lá no passado, o sindicato representava mais de um milhão de trabalhadores, hoje representa praticamente um terço desses trabalhadores. Já representou mais de um milhão aqui? Com a evolução das novas tecnologias, isso vai caindo muito embora, nós construímos muito mais metros quadrados hoje, cinco vezes mais metros quadrados do que se construía isso há 30 anos atrás. E depois fala que o brasileiro, não sei que jornal, acho que foi The Economist, disse assim, brasileiro tem baixa produtividade, o seu exemplo, acaba de desmentir lá o jornal. Não, com certeza. E é claro que em todas as áreas, quer dizer, o setor da construção civil tem aí na cadeia toda mais de 87 profissões. As que a gente conhece, os mais comuns, claro que são pedreiro, carpinteiro, encanadores, eletricistas, gerceiros. Aí você pega a estrutura do pedreiro. Lá na nossa época, nós falamos na nossa época, porque nós já temos mais de 20 anos, estou fazendo 75 anos agora, dia 10 de maio, eu presto 65 anos, mas na nossa época o pedreiro ele fazia tudo, ele fazia da fundação e entregava chave. Hoje não, nós temos um pedreiro que ele faz alvenaria, um pedreiro que faz acabamento interno, um pedreiro que faz acabamento externo, um pedreiro que coloca cerâmica porcelanato, um pedreiro que coloca outro tipo de cerâmica, tem pedreiro até que só chapisca, ele só coloca chapisca na parede, pedreiro só de reboco. Foram se especializando mais por profissão, por quê? Dada também a evolução das novas tecnologias. Na nossa época o carro era vígio, você colocava o carro, esperava ele ferver, mexer, para ele estar amortecido ali. Fazíamos todo o concreto na mão. Hoje o concreto vem computadorizado, da usina, bombeado para se aplicar o concreto ali. Na época nossa nós fabricávamos todas as formas na obra, cortava ali. Hoje nós mandamos o projeto fabricado numa fábrica e nós passamos, em vez de ser carpinteiro, montador de forma. E estão aí também as ferragens. Na época era tudo cortado, dobrado ali. Hoje são totalmente dobrados em máquina, máquinas com indústria computadorizada, onde o operário precisa, muitas vezes não é só saber ler e escrever, entender de cálculo, como é que ele faz, para controlar a máquina, porque a máquina sozinha também, se não tiver uma cabeça pensante, ela não funciona. Então, essas evoluções todas, hoje nos cobram uma qualificação bem maior e infelizmente está faltando. Hoje nós temos um desfoco muito forte. Você viu que o fato está com um rombo enorme, porque também tem uma coisa que não dá para se explicar. em 2002 nós tínhamos 2 milhões de pessoas recebendo seguro-desemprego, nós cerramos em 2013 com 50 milhões de trabalhadores que passaram pelo seguro-desemprego. E é um negócio meio estranho, porque quando somos isso tudo, não chegam nem 25 milhões de trabalhadores, mas dentro de um ano o cara quase que recebeu o seguro-desemprego duas vezes. Alguma coisa está mal explicada aí. Tem uma coisa aí que precisa ser acompanhada, é mal explicada. E o buraco ficou para o Tesouro pagar, que nós vamos ter que pagar isso. E aí o fato, por outro lado, tirou todo o dinheiro da qualificação. E nós acabamos hoje importando mão de obra. Uma quantidade enorme de haitianos. Nós acabamos de receber aí, do lado do sindicato, lá na casa do emigrante, se eu não me engano, 460 haitianos, que Rondônia mandou para cá. Os caras chegaram em Rondônia e falaram, vai para São Paulo. Eles estão ali, coitados, comendo sopinha, mas nós precisamos empregar esse povo. E me parece que são pessoas bastante qualificadas, e em parte delas no setor da condição civil, mas as que não são muito esforçadas para qualificá-los. Nós temos no Brasil 5 milhões de pessoas ainda sem emprego no Brasil, mas também nós somos a sexta economia do mundo e a 84ª em distribuição de renda. O Brasil tem emprego, mas muito mais uma esmola do que um emprego para valer. Perfeito. Ramalho, Antônio de Souza Ramalho, dirigente da condição civil, presidente do Sintracom, que é um sindicato que representa 370 mil trabalhadores, e deputado estadual pelo PSTB no estado de São Paulo. Eu vou pedir licença ao Ramalho, porque nós temos uma sessão chamada Nalinha, que é para propiciar ao dirigente, que não pode estar aqui no estúdio, falar e dar o seu recado. Nós vamos falar o Nalinha com o Pedro Zanotti Filho, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos, o STAP. Vamos lá ao Nalinha, ok? Pedro Zanotti Filho, muito obrigado pela sua participação. Você não está vendo, mas eu estou mostrando aqui no vídeo um boletim STAP Informa, dizendo o seguinte, educação reforça a mobilização da campanha salarial. E aí, em letras garrafais, dia 28, a rede vai parar. Na Praça Getúlio Vargas, às 10 horas, que é o centro de Guarulhos. E no verso, união, empenho, pressão, paralisações no local de trabalho, vão de 22 a 25. E dia 30, na Getúlio Vargas, às 13 horas, um ato geral da categoria. Pedro Zanotti, como é que está a campanha salarial dos servidores municipais? Quantos são os servidores? E basicamente, o que a categoria reivindica? Oi, João, tudo bom? Tudo bem. Um abraço para o Ramalho estar aí. Agradeço. E o Ramalho, o livro que você me mandou através do Serviu, Marcas da Féria, é por a metade, muito bom. Obrigado pelo livro mesmo. Então, João, a campanha está ótima. Entendeu? Os trabalhadores estão aderindo 100% em todos os locais de trabalho. Obras, carpintaria da Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, toda a aderção 100%. Encosta o carro do sindicato, convoco o trabalhador, o captador automaticamente, não precisa de portão fechado, não precisa de nada. O trabalhador está vindo para fora, fica junto com o discato. Então, isso demonstra que está com vontade realmente de luta. Nós estamos pedindo, mais uma vez, infelizmente, a administração pública, ela acaba deixando a desejar com os servidores públicos. E isso várias administrações. Aqui em Guavins não é diferente. Então, nós estamos pedindo como reajuste salarial o mesmo crescimento da cidade, nada mais justo do que isso. A receita do município aumentou em 25% de um ano para o outro. E nós estamos pedindo que esse valor seja repassado também para o salário dos servidores de carreira. Porque não existe serviço público se não tiver o servidor. Então, nós estamos pedindo isso. E todos os servidores estão participando ativamente. Foi escolhido um calendário onde todos pudessem participar. Todas as secretarias. No dia 28, como você bem disse, os professores. Os professores estarão em greve. Em greve. Não é uma greve. Uma paralisação por um dia. É um dia sem aula. O professor mostrou toda a indignação. No dia 30, serão todos os funcionários da prefeitura, nós estamos convocando o projeto do Vargas. E a gente espere que o prefeito apresente uma proposta, né, João? Porque o pior é isso também, né? Sim. O pior é que até agora não apresentou nada. Não apresentou um número, não apresentou nada. Então, assim, fica difícil desse jeito, né? Perfeito. Pedro, eu vi aqui dia 22, SEMA, Secretaria do Meio Ambiente. Paralisações. Dia 23, no SAAI, Serviço de Água e Esgotos do Gopova. Dia 24, Carpintaria. Dia 25, Sexta, DOADM. A paralisação foi total ou foi parcial? Não, total. Total. Todos aderiram, tudo isso. Costou o carro, convocamos os trabalhadores, essas datas foram tiradas em assembleia, os departamentos foram tirados em assembleia. Como eu disse, não travamos o portão, não fizemos nada. Quem quiser, eu estou falando de travar o portão, para o pessoal entender. é o servidor de trabalho na rua, serviço público. Então, eles se encontram no local, esse DOADM, é Departamento de Obras e Administração de Imobiliários. Então, o pessoal que faz as obras em Canaré, escorrego, em Guarulhos, pequenos reparos em praças e tal. Então, assim, nós encostamos no departamento, os ônibus estavam saindo em Peru, as vans, ninguém foi para a van, ninguém foi para a Peru, todos vieram para o lado de fora e ficaram junto com o sindicato até o meio-dia, sem preocupação nenhuma de ponto, de nada, entendeu? Isso daí nós vamos negociar posteriormente no final da campanha salarial, essas paralisações. E eles estão aderindo, apesar que alguns ainda encarregados, ainda sabe aquela pressão, que é até normal e sem-segente ainda, de vamos trabalhar, a vida sindicata está lá e tal, mas ninguém entrou na pílvia, não. Perfeito. assim, desculpa, vou aproveitar o tempo dia 29 é Proguaru também, viu? Ah, vai ter paralisação na Proguaru. Dia 28, professor, 29 Proguaru e dia 30 o ato totalitário de todos na... totalitário, não, total, pelo amor de Deus que fala com ele, o ato total de todos os servidores na Praça de Terusão. Tá, da Proguaru, que é empresa de economia mista, será na praça ou será nas repartições da Proguaru? No departamento também, a Proguaru, ela trabalha aqui em Guarul com o serviço de varição de rua, né, que é o serviço da higienização das ruas, da varição, ela trabalha com a pequena barrancinhação de pintar, pintar guia, limpeza de alguns códigos, que o DLDM faz uma parte e ela faz a outra parte, então existe as regionais, tem algumas prefeituras regionais aqui de Guarulhos, então nós estaremos lá de manhã e vamos paralisar esse serviço também, pelo menos até o meio-dia, para mostrar também que estou em satisfação dos trabalhadores que ainda não tem qual será, qual é a proposta do patrão em relação ao reajuste deles. Perfeito. Então nós vamos paralisar esse serviço. Pedro Zanotti, filho, muitíssimo obrigado, boa sorte aos servidores de Guarulhos, boa sorte ao sindicato e que o prefeito, que já foi dirigente sindical, aliás, é fundador do STAP do sindicato em 1988, relembre dos seus tempos de dirigente sindical e contemple a reivindicação da categoria. Forte abraço, Pedro. Obrigado, João. Fica com Deus. Um abraço para o Ramalho aí. Outro para você, Pedro. Que Deus continue te iluminando aí nessa trajetória e parabéns pelo teu trabalho que é um trabalho em exemplo para ser seguido por todos nós. Muito bem. Voltamos aqui então com o Antônio Sousa Ramalho, presidente sindicato da Constituição Civil de São Paulo e deputado estadual na Assembleia Legislativa. Ramalho, a Constituição Civil também tem campanha salarial, data base, 1º de maio, é isso? É verdade. E como é que está a negociação? Os patrões querem já ofereceram lá 10% de aumento real, 20%? Não, não, não. Não, nós estamos a equipe nossa tem negociado, tentado avançar um pouco nas cláusulas sociais, na econômica, ainda não entramos nisso aí, eu espero que até o dia 10, 12 de maio nós possamos ter uma posição, do contrário, a partir do dia 12 de maio nós já estamos preparando uma greve, espero que possamos avançar e fechar um acordo, aí o mais tardar até 8 de maio, porque 12 é a nossa segunda-feira, e tomara que não seja precisando ter que, como, comemorando os 65 anos, ser com a greve no setor da Constituição Civil, vamos ver se conseguimos sensibilizar aí os empresários para fecharmos esse acordo, talvez no mesmo nível que fechamos em todos os outros anos, conseguir uma, eu acho que a gente conseguiu uma média de aumento real dos últimos 5 anos, mas acho que estaria de bom tamanho, então a caminhada é nesse sentido, a Constituição Civil acho que continua firme ainda, nós não vamos ter crise, pelo menos este ano não teremos crise, vamos ver a partir de 2015, agora passando todas essas obras da Copa e algumas infraestruturas, qual é a reflexão do estudo, mas eu imagino que, principalmente na iniciativa privada, não teremos crise. Ramalho, nós até divulgamos recentemente na agência sindical um texto sobre acho que 12 ou 13 anos de ganho reais continuados, quer dizer que já, é isso, há 12 anos todo acordo tem aumento real, isso acumula quanto? De 25%, 30%? É, a média tem sido de 2% de aumento real nesses 12 anos, então a gente chegou, coloca um em cima do outro, 30% de aumento real nos últimos 12 anos, não tem nenhum exagero, um exagero nisso, mas de qualquer sorte é a primeira vez que se tem tanto tempo aumento real e só se tem porque o setor da construção ele vem crescendo de 2002 até 2013 e eu acho que a esperança para 2014 é crescer bastante, nós vendemos 31% a mais do que vendemos em 2012, isso é um bom sinal e quando se vende já se tem uma clareza de que nós vamos ter obras pela frente. então se não tiver nenhuma crise em nenhuma parte do mundo que venha repercutir também no Brasil, nós vamos continuar crescendo e vamos continuar lutando para que os trabalhadores tenham aumento real. Eu me lembro que há um tempo atrás eu li, até não tinha entendido que vocês reivindicavam já há alguns anos protetor solar para os trabalhadores e a gente só aprende depois que toma uma porrada na vida, a verdade é essa, eu recentemente fui ao médico e fui ver uma pintinha que eu tinha aqui. Aí a médica falou assim, não é nada, mas deixa já que você está aqui não vamos perder viagem. Pegou tipo uma lupa e fui vendo e aqui nessa região eu tinha uma pinta e era um carcinoma, um câncer de pele. Então fiz uma cirurgia até com o olho meio inchado ainda, cortou tudo aqui, cortou aqui e o que me chamou a atenção para um problema grave que é o problema de câncer de pele que a gente ouve falar acho que é só nos outros. então esses trabalhadores de Guarulhos da ProGuarulhos também estão reivindicando o protetor solar porque eu sei que você já tem na convenção coletiva, não é isso? Sim, era uma luta enorme que se vinha, todo ano nós batíamos na mesma tecla, infelizmente já estamos aí no quarto, quinto, quinta convenção conseguimos esse protetor e ele é importante, você falou tudo, eu há seis anos atrás tive câncer no intestino e depois você toma quimioterapia, radioterapia, o índice de aumentar o câncer na pele é bem maior porque você recebe os raios do sol e se nós não tivermos uma proteção é uma coisa perigosa e mais que isso, o importante é aproveitar o teu programa, alertar que protetor solar é só vale por duas horas. Pois é, o médico disse aqui que eu não sabia porque é que falasse o dia inteiro. Pois é, eu também, então é importante que os trabalhadores coloquem aqui e ele vai acompanhando dependendo do local se ele vai soar muito quer dizer nem por duas horas porque logo ele derrete sai do corpo ali é importante que se tenha ali o estético de segurança orientando o médico do trabalho o enfermeiro do trabalho para que os cidadãos que precisam de trabalho exposto ao sol possam estar sempre repondo recolocando o filtro solar que muitas vezes nós somos meio machões hoje nós temos bastante mulheres trabalhando no setor da construção mas o homem é muito machão aguentar o sol para valer aguentar o sol mas depois ele vai ter que tratar e curar do câncer de pele. O Ramalho eu queria saber de outros itens da convenção coletiva a convenção coletiva para quem não sabe é como se fosse um contrato coletivo que vale para toda a base representada isso não impede o sindicato de firmar um acordo coletivo com empresa ou com um grupo de empresas que digamos avance esse acordo além do que tem na convenção coletiva a convenção coletiva avança o que tem na lei quer dizer é um patamar superior ao que a lei estabelece e o acordo coletivo por empresa em regra ele também é um degrau acima do que estabelece a convenção coletiva se não me engano na convenção coletiva dos trabalhadores da construção civil existe a garantia ao desjejum que é o café da manhã e vocês além disso tem fornecimento de cesta básica o que mais que vocês tem de benefícios é nós temos garantido na convenção coletiva está lá no nosso site né é um café da manhã hoje dois pães um queijo né copo de café com leite e uma fruta da época né além disso você tem a opção que se dá para comprar uma cesta básica ou alimentação e ainda tem um lanche da tarde o que nós temos feito em algumas empresas aí sai fora da convenção vai exatamente para o acordo individual com a empresa é se negociar com essas empresas um pouquinho mais temos que além desse valor de 200 reais para comprar a cesta os trabalhadores têm alimentação fornecida no canteiro de obra porque isso se contratar uma empresa séria que não queira ganhar muito dinheiro com 3 reais e 20 centavos você consegue fazer uma boa alimentação olha aí e se você vai comprar lá fora essa mesma alimentação custa 35 reais em alguns lugares onde foi implantado o custo tem sido isso com menos de 5 reais você consegue fornecer uma boa alimentação e o trabalhador ele leva para casa os 200 reais que agora está reivindicando no maior para que ele possa em casa deixar esse cartão cartão magnético para que a família possa comprar o que ele bem necessita nós ficamos por muitos anos e começamos lá em 90 a primeira negociação que eu fiz era uma cesta de 18 peixes e até uns 2 anos atrás ela chegou a 36 quilos e o trabalhador levava para casa coisa que ele às vezes não comia que não precisava nós mudamos isso para um valor no cartão magnético que assim a esposa a mãe ou a namorada ou o namorado sei lá quem quiser que fica lá ele acaba comprando o que ele quer o que me interessa para ele temos avançado também nos uniformes porque tem lá a norma NR18 que a empresa obrigada a fornecer o uniforme não pode cobrar não pode cobrar de graça mas não dizia quanto na conversão nós colocamos no mínimo 2 são 2 jogos de uniforme mas nós já temos também algumas empresas que são assim elas lavam o uniforme dos trabalhadores e a cada 2 dias eles trocam o uniforme ele recebe ele lavado e passado porque também é um outro problema de saúde detectamos que o trabalhador que fica 5 dias 6 dias com a mesma roupa ele adquire muitas bactérias micose coisas do tipo que ele nem às vezes é tanto afetado porque ele já adquiriu um anticorpo durante o período que ele ficou com aquilo mas ele leva essa roupa para casa a esposa em casa ou ele mesmo sem muita experiência lava junto com outras roupas e existem alguns fungos que são resistentes ao sabão a todo aquele detergente que tem lá que acaba não matando você parece que limpou mas a bactéria se fortaleceu e passa a contaminar a família em casa perfeito aliás o Ramalho citou aqui a cesta básica eu estou com um bonitinho dos frentistas do acordo coletivo do estado de São Paulo e diz aqui nossa cesta tem 17 itens o acordo coletivo garante outros direitos aos trabalhadores um deles é a cesta básica que conta com 17 itens entre alimentos e produtos de limpeza e higiene no total a cesta tem 30 quilos são conquistas que o movimento sindical obtém cotidianamente e que fazer uma crítica aqui a mídia a grande mídia não cobre o movimento sindical não vê que essa atuação sindical ela efetivamente ajuda a melhorar a vida das pessoas e contribuir para que haja um ambiente de paz social mas aqui no Câmara Aberta embora nós sejamos aqui um programa de uma emissora comunitária a gente faz esse relato dar esse testemunho Ramalho a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos com Câmara Aberta Sindical com Antônio de Souza Ramalho presidente do Sindicato da Constituição Civil de São Paulo e vereador pelo PSDB no Estado de São Paulo até já deputado deputado na Assembleia Legislativa e deputado na Câmara é vereador A Fê Comerciários formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo representando 2 milhões e meio de comerciários apresenta Momento Fê Comerciários Em uma iniciativa do presidente Mota da Fê Comerciários foi realizado dia 26 de abril no Centro de Lazer dos Comerciários em Praia Grande o curso Protocolo e Cerimonial com o objetivo de preparar melhor os funcionários dos 68 sindicatos filiados na organização de eventos Dias 28 e 29 de abril Mota participou na sede da UGT em São Paulo do Seminário Internacional Sindicalismo Contemporâneo Várias autoridades participaram entre as quais o ministro do Trabalho e Emprego Manuel Dias o senador Eduardo Suplicy entre outros O presidente Mota foi recebido em audiência dia 28 de abril no Palácio dos Bandeirantes pelo governador Geraldo Alckmin onde agradeceu a presença do governador na posse da diretoria da Fê Comerciários no último dia 10 de abril e também sobre os projetos sociais da Fê Comerciários em parceria com o governo do estado Música Ainda no dia 28 em Guarulhos Mota foi representado pelo diretor da Fê Comerciários Carlos Dionísio de Moraes na sessão solene realizada no plenário da Câmara Municipal quando do lançamento do selo comemorativo e do livro histórico dos 5 comerciários pelos 50 anos da entidade Várias autoridades da cidade prestigiaram o presidente Walter dos Santos Música No dia 29 de abril a convite do presidente dos 5 comerciários de Santo André Ademar Ferreira Mota participou de um jantar de confraternização estreitando os laços e fortalecendo o diálogo com os sindicatos filiados e com a categoria Música Olá companheiros tudo bom estamos aqui de volta no programa aqui dando um abração para todos vocês e convidando todo mundo que está uma véspera aqui do 1º de maio esse dia é muito importante para a classe trabalhadora do mundo inteiro então esse ano aqui a Nova Central está liberando todas as suas entidades para estar envolvido no 1º de maio que achar melhor porque não vamos estar participando de 1º de maio unificado aqui na capital de São Paulo então os companheiros do interior tendo o ato unificado vá se não tiver unificado faça o ato sozinho mas faça alguma atividade em comemoração em homenagem aos mártires do 1º de maio lá de Chicago que lutaram para que a gente tivesse melhores condições de vida de salário pudesse se organizar em sindicato pudesse fazer greve fazer luta e a 1º de maio estamos juntos aí e nas eleições vote em alguém não vote errado não vote em branco e não vote nulo vote em alguém para depois não ficar dizendo não tenho nada que ver com isso que eu não votei nesse cara aí porque se você não votar você está permitindo que outros votem por você escolha um cara ruim para governar mal para você vote em alguém muito bem voltamos com câmera aberta sindical com o deputado né eu falei vereador o deputado estadual se bem que vereador na capital é melhor que ser deputado é a estrutura é bem maior né é verdade aliás para eu falar em vereador faz muito tempo que eu não vejo o Goulart não estou no Goulart então quero aproveitar aqui e mandar um abraço ao Goulart corintiano eu sou santista mas não é isso que vai nos separar o Ramalho o Ramalho é deputado estadual pelo PSDB mas antes de ser deputado evidentemente é dirigente sindical Ramalho eu queria falar um pouco sobre as condições de trabalho é claro que a tecnologia em todos os setores em regra ela torna o trabalho humano menos pesado não estou dizendo menos estafante no caso da construção civil é você não tem mais aqueles andames tem ainda de madeira aquela coisa precária que o peão despencava lá direto havia tantos acidentes mas ainda assim ocorre um acidente como nós tivemos agora no Itaquerão apesar de ser feito a contratação de uma grande empreiteira tecnologia você vê guindaste máquina moderna nós tivemos mortes lá no estádio de você bater o pesado e com razão na qualidade primeiro pela solidariedade humana e segundo na condição de dirigente sindical te pergunto porque você acha que aconteceram os acidentes no Itaquerão e continuam ocorrendo acidentes de trabalho com vítimas fatais no Brasil caro amigo acidente não existe acidentes são provocados seja ele no trabalho da construção numa mecânica ou você dirigir um automóvel ou fazer uma cirurgia se tomarmos todas as precauções não acontece acidente acidente aconteceu no Itaquerão por conta da estricta pressão da FIFA como acontece em algumas obras pressão do patrão de aumentar da tarefa da empreitada e tanto é que o Medeiros deu uma entrevista e essa é a grande medida deu ainda bem que deu que se ele tivesse que seguir realmente a norma regulamentadora a obra de Itaquerão estava embargada até agora certo que eu acho que devia estar mesmo porque entre a vira dos trabalhadores e a obra ficar parada e não ter copa que poupasse a vida eu quero aqui repudiar veementemente a posição do Pelé devia a mídia também dizer que trabalhadores acidente em obra acontece trabalhadores morrem e ele está preocupado com o aeroporto quer dizer é só uma coisa de quem não raciocina e é uma insensibilidade chocante chocante infelizmente e ali é uma obra que quase dois anos de obras que não foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho a primeira fiscalização que teve foi em novembro quando aconteceram as primeiras duas mortes que foi quando caiu o guindaste foi quando caiu o guindaste e morreram dois trabalhadores o próprio Medeiros me confessou e disse que foi Ramalha aquela obra não foi visitada pelo Ministério do Trabalho a não ser que foi uma conveniência própria ainda brincou ainda a não ser que passar lá para tomar um cafezinho de rotina mas não tem no livro a fiscalização e a inspeção do Ministério do Trabalho é verdade que hoje nós temos pouquíssimo pouquíssimo autores fiscais os autores mais atuantes estão se aposentando por idade vem uma imensidade de auditores jovens e ontem nós tivemos ouvindo uma procuradora federal aposentada lá doutora José Leite e ela alertar por conta disso porque os mais experientes viviam na vida vão se aposentando e outros jovens que saem da faculdade para estar no concurso vem muito mais com idealismo do que de fazer alguma coisa para valer é de se lamentar é verdade que avançamos muito também não podemos reclamar eu quando cheguei em São Paulo isso há 45 anos atrás um pouco mais em 1968 nós não tínhamos norma regulamentadora nenhuma que aplicasse muito embora a NR é de 77 regulamentada em 78 até 1995 ela não servia para grandes coisas teve alguns avanços mas não dá para empreender no século 21 nós temos trabalhadores morrendo foi colocado também nesse congresso que a cada hora acontece 83 acidentes é muita coisa é muita coisa e a cada hora morre-se 3,3 pessoas por hora no Brasil não dá para isso é muito mais do que uma guerra de qualquer país que você imagina quer dizer se você pegar que a cada hora morre 3,2 trabalhadores são 4 vidas que nós perdemos em cada hora de trabalho e aí você vai considerar que outras 80 por certo ficarão com sequelas e eu ainda disse para a procuradora no meu discurso no meu pronunciamento eu falei não estão contabilizadas aí as doenças ocupacionais que algumas delas surgem estão com mais de 30 anos tal de silicose dos câncer disso ou daquilo você frisou aqui durante o programa o próprio câncer de pera por conta dos raios solares quer dizer essas doenças as chamadas doenças ocupacionais que vem através da respiração do ferrugem da furada que você leva no prego que ela vai contaminando o seu sangue vai prejudicar os rins vai prejudicar os nossos órgãos elas demoram muitos anos para vir a acontecer e não estão contabilizados quer dizer o que tem lá de contabilidade são 3,5 mortes a cada hora e 83 acidentes a cada hora no Brasil somando construção e todo mundo claro que nós em ferimento da construção ainda continuamos sendo campeões se tratando de acidentes no ano passado nós crescemos 400% porque tem também a irresponsabilidade da falta de segurança na área de engenharia em um prédio só aqui em São Mateus morreram 10 trabalhadores podia ter sido mais que foi naquele desabamento foi naquele desabamento e aí em seguida tivemos lá os dois do guindaste e aí mais em seguida tivemos um prédio que desabou em Guarulhos você acompanhou me lembro me lembro que acompanharam tudo aquilo obras da copa nós tivemos 8 mortes em arenas até agora mas somando as obras dos estados obras de aeroporto apriação de aeroporto e os acessos 49 mortes e eu não vi em nenhum momento a FIFA preocupada com isso se preocupe sim esses dias eu encontrei estou andando lá pela Alameda Santos uma reunião eu vejo o trânsito todo parado batedor e tudo quanto é lado eu até imaginei que era a presidenta da república que estava aí aí falaram não, não isso é a comitiva da FIFA eles estão aí quer dizer parando e andando até na contramão atrapalhando o trânsito em São Paulo além de tudo são irresponsáveis vem para o país dos outros arrogante quer dizer você tem que parar o trânsito andar na contramão já que eles estão de ir porque não andam de helicóptero e mais de 50 carros acompanhando aquela coisa toda quer dizer um negócio nunca visto e eu até quero lamentar também o discurso do Gilberto Cavalho fiz um contraponto aí no Facebook e ele dizia pergunte aos trabalhadores da Constituição Civil se eles gostaram ou não da obra da Copa eu falei pergunte à família dos oito que morreram mais dos 41 que são 49 se eles estão gostando ou não de obra da Copa eles perderam a vida por falta de segurança do trabalho perfeito olha eu acho importantíssimo o que o Ramalho está dizendo a respeito dessa questão de saúde e segurança no trabalho é um tema recorrente aqui no Câmara Aberta Sindical nós aliás eu estou até já já falei para a produção nós vamos trazer o Carlos a Paris Clemente novamente que é o programa juntamente com alguém da delegacia subdelegacia do trabalho agora superintendência e o Ramalho citou que o Medeiros eu estive agora recentemente num debate não foi um debate foi um seminário sobre a importância de fortalecer o Ministério do Trabalho aconteceu no Sindicato de Engenheiros de São Paulo reuniu lá cinco ex-mirinos do trabalho e o Medeiros esteve lá e deu um relato honesto sobre a falta de condições de trabalho e tendo em vista a falta de condições de trabalho de estrutura efetiva e de pessoal acho até que ele está fazendo um bom trabalho o Ramalho acho até que a experiência sindical muita coragem as declarações do Medeiros eu até imaginei que no dia seguinte ele estava desonerado porque ele foi muito franco sim não tem fiscalização eu conversei com ele na posse da diretoria da federação ele falava mas as declarações eu dei dentro do que os autores fiscais me informaram ele precisa ter muita coragem para falar isso eu quero parabenizar o Medeiros pela atitude dele ter coragem de falar e lamentar que ele devia ter mantido o Estado interditado até que fosse sanado todos os programas de segurança aliás eu queria aqui não querendo ser dirigente mas a gente se mete aqui a ficar dando palpite que neste 1º de maio neste 1º de maio todas as centrais sindicais incorporem seus discursos em suas falas em suas manifestações um apelo em prol do fortalecimento do Ministério do Trabalho o Ministério do Trabalho já foi uma pasta importantíssima aqui no Brasil e de uns 30 anos para cá pelo que o turma vem perdendo muita força perdendo qualidade e efetividade na sua ação um dos ministros do trabalho foi esse homem aqui João Goulart o João Goulart ele foi deputado pelo Rio Grande do Sul e foi mais votado na época em 1950 depois ele virou foi nomeado ministro pelo Getúlio Vargas e tem enquanto ministro ele duplicou o salário mínimo até que os coronéis pediram a cabeça dele até que ele está histórico já é mais ou menos conhecida por que eu estou mostrando esse convite? porque no dia 30 quando o nosso programa será exibido aqui às 19 horas às 17 horas terá acontecido a inauguração do auditório presidente João Goulart presidente João Belchior Marques Goulart que é o auditório do Sindicato dos Metalúrgios de Guarulhos e região na rua Heres Simus 202 centro de Guarulhos por que a homenagem ao Jango? por duas razões primeiro foi durante o mandato do Jango que o sindicato teve o reconhecimento e também em homenagem a um brasileiro decente a um nacionalista a um patriota que foi apeado do poder não pelos seus defeitos e sim em razão de suas qualidades e compromissos muito bem nós temos agora uma reportagem depois eu retomo aqui com o Antônio Sousa Ramalho passada a reportagem eu faço um comentário sobre por que que nós estamos colocando esse assunto no ar e gostaria também de ter um comentário do Ramalho sobre o tema ok? vamos lá? É uma libertação hoje uma libertação uma filha de ordenamento Eu entrevisto agora o jornalista Paulo Marcum Marcum que foi preso político portanto conheceu a ditadura de fato que não foi dita branda como se diz por aí Marcum nós estamos hoje no lançamento de um livro de um homem importante que é o Almino Afonso foi líder do PTB jovem líder do PTB ministro do trabalho do Jango e nos momentos cruciais quando o golpe estava sendo urdido ele estava lá defendendo o governo e agora ele conta aqui as suas memórias por que que é importante esse tipo de livro? Olha eu acho que é importante conhecer a história antes de mais nada porque conhecer história é importante no caso de uma ditadura é mais importante ainda para que a gente não repita o erro Marcum vários setores da sociedade foram digamos eleitos como alvos preferenciais da repressão da ditadura o movimento de cá onde eu milito foi um deles os partidos comunistas da época também e a imprensa jornalistas que eram mais independentes que não se alinhavam com a orientação do regime como é que você compara o comportamento da imprensa daquela época e de agora agora é um ambiente de liberdade esse ambiente de liberdade aumentou o poder de crítica da imprensa ela fiscaliza mais ela é mais independente perante os poderes ou houve pouca mudança? Hoje é completamente diferente temos liberdade e a imprensa fiscaliza mais e é talvez por isso ou é com certeza por isso que a gente tem a sensação de que nunca houve tanta corrupção e tanta bandalheira no Brasil não, houve até mais o que não havia era liberdade de imprensa para denunciar isso é lamentável apenas que o avanço da democracia não tenha chegado ainda a um combate efetivo da corrupção não há como comparar uma época de liberdade como a que a gente vive com a época da ditadura só quem viveu a ditadura é que sabe como era dureza a coisa Paulo Marcum uma última pergunta dia 22 grupos minoritários e da direita radical tentaram fazer uma marcha digamos assim repetir a marcha pré 64 com Deus pela família e pela liberdade e foi uma marcha muito fraca a Folha de São Paulo publicou sábado agora uma pesquisa que mostra uma grande aceitação dos brasileiros uma grande aprovação à democracia você acredita que o Estado de Direito está consolidado que nós não temos mais riscos eu espero não sei se eu acredito eu acho que seria bom que isso acontecesse o ambiente que o Brasil vive hoje nos momentos atuais é um ambiente estranho há coisas muito estranhas acontecendo de intransigência intolerância radicalismos denúncias às vezes infundadas de um lado e de outros escândalos que se multiplicam então isso preocupa um pouco mas eu não vejo no cenário a curto prazo a perspectiva de algum grupo político ou organizado que tenha força para mudar a situação muito bem voltamos ao Câmara Aberta Sindical ao Vivo com Antônio de Sousa Ramalho deputado estadual pelo PSDB na Assembleia Legislativa Paulista e também e principalmente presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil de São Paulo representando 370 mil trabalhadores Ramalho este programa tem nove anos todo ano por ocasião do golpe nós trazemos o povo aqui da Velha Guarda especialmente Terezinha Zerbini Tenorinho Martinelli Aldalho Dantas e tantos outros para falar do que foram aqueles anos quem sofreu o golpe ali naquele momento e depois quem enfrentou o golpe como caso do Aldalho Dantas que presidiu o meu sindicato jornalista no período em que o Vladimir Ezog foi assassinado neste mês de abril nós decidimos em razão dos 50 anos fazer o seguinte fazer um programa assim com um pouco mais de força digamos de representatividade relativamente ao golpe cá esteve o João Vicente Goulart filho do Jango que acho que fizemos um bom programa e todas as externas tem sido com pessoas que enfrentaram aquele período nós entrevistamos o Paulo Sérgio Pinheiro que ele é um militante dos direitos humanos da Comissão Nacional da Verdade entrevistamos o próprio Aldalho Dantas entrevistamos agora o Paulo Marcum que foi preso político sofreu barbaramente na tortura para que essa memória não se apague para que a gente entenda de uma vez por todas que como dizia o Winston Churchill a democracia é o pior do regime exceto todos os outros tem defeitos mas é o único regime que possibilita a sua própria correção e por uma coincidência eu recebi aqui conversando com você hoje você me trouxe um texto 50 anos do golpe militar repressão aos trabalhadores e suas consequências que foi um debate que aconteceu agora pela manhã na Assembleia Legislativa conta para a gente o que foi esse debate e o que você levou lá de contribuição esse debate é um debate que foi promovido pelo Centro de Memória Sindical o ex-presidente pelo Milton Cavallo contou lá na abertura com várias autoridades estava lá o nosso ex-ministro Walter Barelli a nossa Eunice Cabral a Mônica Veloso enfim tinha muitos dirigentes e eu achei isso uma importância estar lembrando disso aí fazendo análise disso tudo porque nós sabemos que muita gente apoiara o golpe de 64 que não foi revolução coisa nenhuma não teve nenhum tiro ali foi golpe mesmo para valer e que se arrependeram depois nós falávamos aqui no início do programa do Teotônio Vilela que apoiou grande figura depois eu tomei alguns juízes com o Teotônio Vilela que é destimido um homem sem medo e ele teve coragem de vir ao público e falar do arrependimento que ele tinha tido de ter apoiado o golpe militar e ver depois como foi torturado então durante aí 20 anos muitos dirigentes sindicais perderam a vida o meu sindicato e logo em seguida teve uma intervenção e ficaram lá 40 anos no poder muitos dos dirigentes sindicais foram presos e outros até hoje estão desaparecidos mas nós tivemos aí um grande dirigente que foi preso que foi o João Lozada do Partido Comunista aliás o primeiro vereador operário na cidade de São Paulo e o João foi um grande defensor e eu quando assumi a presidência e nos marceneiros tinha o lazinho tinha o lazinho tinha o lazinho no marceneiro e eu quando assumi a presidência do sindicato o que eu fiz? eu primeiro escancaria as portas do sindicato mandei buscar todos os exilados as pessoas que estavam ali que era proibir de entrar no sindicato naquela época o presidente assinava para que ele recebesse a anistia aí chegava no sindicato tinha um grupo de segurança policial que levava até a sala do presidente o presidente na vida de circo quando eu assumi eu escancaria aquilo fiz um livro em homenagem aos ex-dirigentes lamentavelmente alguns já tinham desaparecido e até hoje não foram encontrados dizem que aqui em Peru tem uma vala de pessoas desaparecidas que muito provavelmente naquela vala deve ter tido alguns dirigentes do setor da condição mesmo porque os dirigentes de carro sapo branco eles infiltravam-se no meio do sindicato ali pessoas para dar informações e depois o regime o sistema desaparecia com aquelas pessoas e as pessoas quando eram presas ou torturadas muitas sumiam possivelmente foram mortas porque quem é dirigente mesmo quem luta continua aí então é uma coisa para se lembrar sempre fazer uma avaliação para que nunca mais nós voltamos a ter a ditadura eu brinco que muitos daqueles dirigentes eles foram caçado e caçado caçado com dois S que é o caça dos seus direitos políticos caçado com o C.S. Dila porque a polícia caçando literalmente literalmente então os caras eram caçados dos seus direitos políticos e eram caçados para ser presos para ser torturados nós tivemos um outro companheiro já falecido do sindicato o Josué o Josué disse que foi muito torturado ele disse que uma ocasião até por um pequeno desentendimento dele com a esposa a esposa meio que revoltada foi lá no Tenses Milico e falou assim quero prender um comunista e está dormindo em casa poxa vida e tudo bem ele era um lutador dos trabalhadores comunista até porque era organizado mas não era nenhum terrorista para ser tratado e torturado da forma que ele foi então eu quero parabenizá-lo aqui o Centro de Memória Sindical hoje dirigido pela Força Sindical e pela UGT certo a gente sabe que o Centro de Memória Sindical que está lá no prédio dos sindicatos aposentados no terceiro andares na rua do Carmo não dá para abrigar todos os arquivos mas pelo menos dá para orientar para cada sindicato fazer isso coisa do passado nós sabemos que muitas memórias desapareceram porque os militares na época sumiram com os documentos prenderam queimaram não se encontram mais mas nós podemos deixar de morrer em especial essa grande organização dos movimentos sindicais aí você no início do programa frisou muito bem hoje felizmente nós temos os dirigentes sindicais políticos mesmo sim que vai fazer política esclarecido que se qualifica para defender os direitos dos trabalhadores para discutir a conjuntura política do país mas eu lembro que na época da ditadura a maioria dos dirigentes sindicais eles estavam ali simplesmente para fazer homologações sim e não para ir para a luta para defender coisa coisa nenhuma até se falava assim política da porta do sindicato para fora dentro do sindicato não se faz política porque o sindicato também até 1988 era um órgão atrelado ao Ministério do Trabalho você sabe que até para fazer eleições tudo que fazia o Ministério do Trabalho a Constituição do Cidadão nos deu essa liberdade do movimento sindical para o sistema mais amplo perfeito olha acho que acabamos aqui na marca do pênalti o tempo eu quero agradecer muitíssimo Antônio Sousa Ramalho presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Constituição Civil de São Paulo deputado estadual pelo PSDB aqui na Assembleia Legislativa Paulista quero crer que tenhamos feito um bom programa e que a gente tem aqui discutido vários assuntos nós falamos aqui de liberdade de imprensa de esses abusos da FIFA de acidente de trabalho da importância da democracia da campanha salarial da Constituição Civil da preocupação que o sindicato tem em expandir os benefícios via convenção coletiva e acordos coletivos e fazendo uma síntese aqui para o telespectador que nos assiste de mostrar o seguinte o dirigente sindical hoje hoje é preparado ele tem ele é qualificado do ponto de vista político para discutir qualquer assunto com qualquer deputado procurador do estado juiz etc ele não faz feio perante ninguém o ramalho é um desses exemplos eu acompanho o trabalho dele eu não preciso ser advogado de defesa do seu mandato porque ele defende muito bem mas é um é um um dirigente de cálculo que dignifica o mandato e como deputado estadual também tem sido um deputado atuante dentro do limite estreito que cabe a um deputado estadual porque o deputado estadual não tem o poder da caneta quem tem é o poder executivo ainda assim o ramalho tem sido um deputado bastante atuante então eu quero agradecer muitíssimo o ramalho muitíssimo a todos que nos assistem e até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical um forte abraço este programa tem o apoio da TV Interação Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo Associação Vida e Trabalho ando associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil